Menores são apreendidos após furto de carro e dinheiro em Planura. Dois menores foram apreendidos pela Polícia Militar de Planura após furtarem o GM Vectra. Os militares receberam informações do paradeiro dos estudantes e, ao se deslocarem para o residencial Aldeia do Vale, se depararam com os dois suspeitos, um de 15 e outro de 17 anos, tentando fugir após abandonar o carro. Ao serem questionados, eles confirmaram o furto do veículo e de mais R$ 745,00 em dinheiro na residência. A vítima foi contactada pelos policiais e confirmou o furto do carro e também do dinheiro. Os menores foram apreendidos em flagrante e conduzidos para a delegacia para demais providências. Com informações do blog do Rodrigo Portari, de Edilane TC, para a TV Rio Grande.